É interessante perceber a Palavra de Deus, a força da Palavra de Deus na nossa vida cotidiana É belíssimo perceber a presença de Deus no nosso dia a dia E é belíssimo perceber a força do encontro de Deus O desejo amoroso de Deus de vir ao encontro de cada um de nós De um Deus que toma a iniciativa De um Deus que tem um amor incondicional, que não mede esforços Para nos achar aonde quer que nós possamos nos encontrar É belíssimo ver essa vitalidade, essa força divina Me encontrar na minha pequenez humana De um Deus que é capaz de não parar nos nossos defeitos De um Deus que não é capaz de parar nos nossos limites De um Deus que não leva em consideração as nossas imperfeições Mas de um Deus que é capaz de me encontrar naquilo de fato que eu sou Que mergulha na minha essência E me mostra um encontro que muitas vezes não somos capazes de compreender Mas Ele me encontra Ele vem ao meu encontro E Ele me acha na profundeza do melhor que eu tenho Porque Ele me encontra como filha de Deus Ele me encontra como filho E Ele me encontra na minha essência Que muitas vezes não é vista nos encontros do nosso dia a dia Porque nem sempre nós temos a coragem E nem sempre nós somos corajosos o suficiente Para mostrar o nosso melhor Muitas vezes escondemos o nosso melhor E o nosso melhor É a essência Que trazemos como imagem e semelhança Do Criador Então por mais que nós possamos nos distanciar Dessa realidade Ela continua comigo Ela continua ali dentro Ela continua presente E essa beleza do encontro É que Deus me pega Por isso que eu sou Não por aquilo que eu gostaria de ser E nem por aquilo que os outros esperam que eu seja Ele me acha por aquilo que eu sou E é nisso que Ele vai me trabalhando É nisso que Ele vai me cuidando É nessa realidade que Ele vai me amando E aí dentro dessa dinâmica do encontro É que nós conseguimos entender a liturgia de hoje A beleza da palavra de hoje A beleza do encontro Porque se eu sou desafiado A ser profeta da esperança Profetiza da esperança É porque quer dizer aonde quer que eu esteja Seja com quem for que eu me encontrar Eu deveria levar Eu deveria levar o meu melhor Não o meu pior Eu deveria levar o melhor que eu tenho Porque eu gosto de receber o melhor Eu gosto de ser bem amado Eu gosto de ser acolhida Eu gosto de ser compreendido Eu gosto de ser perdoado Mas nem sempre eu tenho a mesma disposição Para fazer aquilo que eu gosto Por amor nos encontros da vida E essa realidade profeta Da esperança Profetiza da esperança Nada mais é Do que na simplicidade dos encontros da vida Oferecer o teu melhor Porque você quer o melhor Mas além disso É porque Deus me entregou o melhor Porque Deus me deu o melhor Que ele tinha E continuamente Esse Deus continua entregando Todos os dias o melhor Ele coloca na mesa da minha vida cotidiana O melhor que ele tem Mas ele vai permitir Na tua liberdade Na minha liberdade Se eu quero ou não O melhor para a minha vida E aí a gente começa a entender Essa beleza de Elias Encontrando Eliseu É belíssima a primeira leitura de hoje Porque mostra Elias Que traz dentro dele Tudo aquilo que ele é Sem vergonha e sem medo Ele traz, ele oferece o que ele tem E um homem Como dizia a leitura de ontem Que estava sendo perseguido Porque desejavam matá-lo Como mataram todos os profetas Mas sou eu Que permito matar Aquilo que está dentro de mim Sou eu que permito Matar a esperança Ou o melhor que eu tenho Sou eu que cedo Pelas perseguições Ou pelos desafios da vida Porque eu também sou livre Para fortalecer O melhor que eu tenho dentro de mim Eu sou livre Para fortalecer Aquilo que Deus Colocou dentro de mim Elias nos mostra isso A leitura de ontem Era belíssima também Porque Chega uma hora Que ele precisou Ficar aonde? Na gruta Ou seja Chega uma hora Que eu preciso entrar Dentro de mim Seja uma hora Que não dá Mais para eu correr Da minha história Chega uma hora Que não dá Mais para disfarçar Quem eu sou Eu preciso entrar Na minha gruta Eu preciso entrar Dentro da minha vida Eu preciso entrar Dentro da minha história Porque ali está O meu melhor E as vezes A gente tem dificuldade Porque a gente Corre de nós mesmos Não é? As vezes a gente Dá um pinote De nós mesmos As vezes nós queremos Mostrar uma coisa Que nós não somos Para quê? Para quê? E aí Elias vai dizer Entra na tua gruta Para perceber Permaneça fiel Permaneça firme Resista Porque o Senhor Vai passar Ele vai passar E não é na tempestade O que que acontece Na tempestade? A gente tem medo Na tempestade A gente não vê tudo Com clareza Na tempestade A gente age Pelo impulso Na tempestade A gente age De cabeça quente E se arrepende Se arrepende Então não é Na tempestade Silencia Entra na gruta Permanece firme E é nessa realidade Que Deus também Não aparece Como dizia Na leitura de ontem No fogo Não é no fogo No calor Das emoções Sinceramente Quantas cacas Nós já fizemos Que depois que passa Fala assim Caramba Viu Se eu tivesse pensado Eu tinha feito diferente Caramba Se eu tivesse Sossegado Um pouco Facho Talvez eu não tinha Falado aquilo Que eu falei Então o fogo Nessa realidade Aquele que passa Queimando Sossega E como que Deus Se revela A Elias Deus se revela A Elias No silêncio Da brisa E nós temos Dificuldade Do silêncio A nossa vida É muito agitada O nosso dia a dia É muito maluco É muito rápido Mas é no silêncio Que ele me fala Porque foi no silêncio Que Elias Ouviu a voz de Deus Para encontrar Eliseu Na leitura de hoje Vai atrás De Eliseu E como é importante Quando a gente Se encontra Com Deus Ganhar a força Que nós necessitamos Para enfrentar O que está fora Da gruta O que está fora De mim A necessidade De permitir Deus me falar Eu ouvir Deus Para poder Enfrentar A tempestade O fogo Para enfrentar A vida cotidiana E cada um de nós Sabe O peso Da sua vida Não adianta Falar assim Não, não é nada É sim Porque você conhece O peso Do teu fardo E eu não posso Falar do teu peso Você não pode Falar do meu Mas a palavra Também vai dizer Se na tempestade Da vida Na tribulação O teu fardo Está pesado Não leva Para qualquer lugar Não entrega Para qualquer criatura Não busque Um alívio Imediato Traz Para mim Traz Para mim É que de vez em quando A gente é meio teimoso A gente quer Do nosso jeito A gente quer fazer Segundo a nossa vontade A gente quer Segundo a minha maneira De decidir Para Não dá certo Não dá certo Traz para mim Que eu te aliviarei Essa experiência De silenciar Para ouvir O que Deus está me dizendo Não o que eu Continuamente Estou dizendo Para mim mesmo Mas ouvir E essa serenidade Essa fortaleza Me dá coragem De enfrentar a vida Seja ela como for Venha o que vier Tombe Mil a minha direita Dez mil a minha esquerda Mas quem me sustenta É meu Deus Não é mais a minha força Não é mais a minha vontade Mas é Ele a minha rocha É nele que eu edifico A minha casa Ou seja A base da minha casa Não começa pelos adornos A base da minha casa Não começa pelas paredes Pelo telhado A base Ela é invisível Aos olhos humanos Alguém está vendo A base dessa capela Ninguém está vendo Mas o sustento dela É subterrâneo Mas só esse subterrâneo Bem edificado É que me dá o sustento De colocar tudo o resto Então se é necessário Entra na tua gruta Entra na tua casa Entra na tua vida E permita Deus ser Deus Na nossa história E aí A gente consegue perceber Que não é em grandes espetáculos Em grandes momentos Em grandes retiros Que Deus me fala Ele fala na vida cotidiana Nas pequenas atitudes E a primeira leitura de hoje Prova isso Aonde que Elias encontrou Eliseu Trabalhando na terra Do pai dele Com o gado ali Segurando Arando a terra Segurando na junta de boi Ou seja A firmeza na vida É um desafio para nós Se eu coloquei a mão no arado Não dá para ficar olhando para trás Resmungando com nhenhenhen Mimimi E reclamando Eu escolhi segurar no arado Então segura Segura E dessa maneira Eu olho para frente Porque para arar a terra Não dá para você ficar Arando Segurando o boi Aqui olhando para lá Não dá Quem conhece o arar a terra É que hoje vem tratorzão Para tudo quanto é lado Mas segurar no arado do boi Segurar no arado da terra Você tem que olhar para frente Segurar firme Para poder jogar boa semente Para poder cultivar E aí a gente vai entendendo Ali estava Eliseu Dois homens diferentes Elias Rústico Na sua simplicidade Áustero Eliseu já de uma boa família Porque se estava arando a terra Então não importa quem você é Não importa o teu sobrenome Não importa de onde você vem A filiação de Deus Nos torna irmãos e irmãs Não competidores Por isso cai por terra Ciúmes Inveja Fofoca Discussão Porque eu não me trato com inimigo Mas como amigo Como irmão Então as diferenças existem Como existia em Eliseu E em Elias O que uniu esses dois? Fazer a vontade de Deus Fazer a vontade de Deus A beleza do encontro De Elias com Eliseu Que joga o seu manto Sobre Elias Sobre Elias Jogando manto Sobre Eliseu Significa Eu entrego Para você O melhor Que eu tenho Eu te entrego Aquilo que está No meu alcance Isso é bonito Sabe porquê? Deus não pede Nada além Daquilo que eu posso dar Deus não pede Nada além Daquilo que está No meu alcance Deus não dá Uma cruz Que eu não possa carregar E Ele prometeu Eu não vos deixarei Órfãos Eu não vou deixar você Sozinha Eu vou estar contigo Até o fim dos tempos Então não desista Você não está só É belíssimo Saber Que eu posso contar Com Deus Quando todo mundo Me falta É belíssimo Perceber Que eu consigo Experimentar o amor Quando eu estou Seco Quando eu estou Duro Endurecido O amor de Deus Ele me dá Esse frescor De continuar Acreditando De continuar Indo E dessa maneira A gente entende O Evangelho Por isso Que o teu sim Tem que ser sim Por isso Que o teu não Tem que ser não E aí a gente Começa a perceber O que? Coerência de vida Coerência de atitude E a fala Vem antes das palavras Porque a fala Vem com o teu testemunho E o teu exemplo Com todas as nossas Limitações Com todos os nossos pecados Mas com o meu desejo De me converter Com o meu desejo De fazer o meu melhor Tudo o que está No meu alcance Então que o meu sim Seja sim E aonde tem que ser não Seja não Como diz São Paulo Tudo eu posso A gente pode tudo Tudo eu posso Mas nem tudo mais Me convém Que Deus nos dê Essa sabedoria Que Deus nos dê Essa graça De sermos profetas Da esperança Homens e mulheres Que abrem portas Não fecham os corações Homens e mulheres Que constroem pontes E não muros Homens e mulheres Que encurtam distâncias Mas não dificultam O relacionamento E tudo isso Começa Num encontro com Deus Que me leva A me encontrar Com aquilo que eu sou Para eu poder Encontrar as pessoas Como elas são Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E de uma maneira Muito simples Certamente cada um de nós Você também Que celebra conosco Através da rede vida Através das redes sociais Certamente cada um de nós Tem algo Para colocar No ofertório de Deus Temos o nosso pão E o nosso vinho Coloca Coloca no altar Tudo o que somos E tudo o que temos Junto com o pão e o vinho E é nessa partilha Que nós experimentamos Não só o milagre eucarístico Mas o milagre da vida E você Que puder Nos ajudar Através desse momento Também ofertando A tua oração Ofertando a tua partilha Tenha certeza Que o teu gesto O teu pouco Colocado com amor E na gratuidade Faz a diferença Em toda obra Que a fazenda da esperança Ela cuida Continue nos dando a graça De cuidar De ajudar Aonde realmente É necessário Cantemos Que a fazenda da esperança Que a fazenda da esperança Que a fazenda da esperança Que a fazenda da esperança